Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Provavelmente o sonambulismo deve ser muito foda. Você acordar, tá com fome. O corpo sabe que você tá a dormir, mas o cérebro tá a comer. Deve ser bom pra caralho. Nesse exato momento eu ficaria assim, o corpo a dormir e eu a reagir um vídeo. É, provavelmente sim. Não, né? Ah, tá no canal do J.M.S. Esqueci de falar. Ok. Olha, eu sou um cara muito de boa com tudo, mas se tem uma coisa que realmente me dá muita raiva, é de como a mídia mostra como é o sonambulismo. Eles sempre mostram o personagem andando com os braços pra frente, olhos fechados, tudo bonitinho, e eu só fico... Ei, tem uma novela, não sei se é na Globo ou alguma coisa assim, eu acho que é na Globo, onde o cara cozinhava mesmo sendo sonâmbulo. Só não sei se isso é verdade. Sério, se for verdade ou não, por favor, alguém me diga. Espera aí. Vi uma coisa. Os braços pra frente, olhos fechados, tudo bonitinho. Olha o Sonic. Olha aqueles... Aquelas... Aqueles... Aqueles bonecos que endemoniados que estavam dizendo. Tá aqui. Tá aqui eles. Daqueles que foram buscar o irmão no inferno, uma coisa assim do gênero, tá? Pegar. Não. Não. Não é assim. Para, é mentira. Eu tenho sonambulismo desde a minha adolescência e eu posso te falar, não é engraçado, é assustador. É muito assustador. Sonambulismo é quando você tá tendo um sonho ou um pesadelo, na verdade, na maioria das vezes é um pesadelo. E você acorda, mas pra você ainda é um sonho, você ainda tá com a mentalidade retardada do sonho e você ainda tá imaginando coisa. O que você tá fazendo? A cebola de cobrida de quem pegar rápido me passa a batata, me passa essa batata. O pior é que quando você tá tendo esses ataques de sonambulismo, você realmente tá vendo a coisa lá, como se fosse tipo uma realidade virtual. E ninguém mais tá vendo a lei de você. E pra você tudo aquilo faz sentido. Eu poderia ter um irmão normal. Espera. Espera aí. Tem momentos que eu acordo da cama, né? Eu acho que eu tô num sonho, mas eu acho que eu tô a confundir muito a mim e tô a confundir logo vocês também. Será que não é de... Não, déjà vu é outra coisa. Déjà vu é você dormir e achar que já viveu aquele dia. Mas não... Mas... Foda-se. Irmão mais velho, nunca nos entende, nunca nos entende. Simplesmente toca um relógio na sua cabeça, tipo... Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. E você simplesmente dorme, como se nada tivesse acontecido. Na realidade agora eu tô pesquisando e infelizmente o sonambulismo não tem cura e isso é uma coisa muito ruim. Porque eu tenho medo de fazer alguma coisa muito besta enquanto eu tô sonâmbulo. Tipo, teve uma vez que minha mãe acordou no meio da noite e de acordo com ela eu tava parado na frente da porta, Simplesmente rindo e dando umas risadas. Aí quando ela me perguntou, ah, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu só respondi, tá, tá tudo ótimo. Aí eu me virei e simplesmente voltei pro quarto pra dormir. Isso me preocupa muito porque quem garante que no meio da noite eu não vou pegar tipo um refrigerante e jogar em cima de todo mundo? Se ele não falasse em refri, provavelmente eu ia pensar outra coisa. Isso me preocupa muito porque quem garante que no meio da noite... No início eu tava com uma mão que dava a entender que era outra coisa. Facadona, bebê. Facadona. Pegar tipo um refrigerante e jogar em cima de todo mundo. Entendeu? Pessoas podem se machucar, gente. Eu sou o perigo. Uma coisa muito engraçada que aconteceu... Você é um perigo. Ah, vai se ferrar. Então vai se ferrar. Outro caso engraçado foi quando eu acordei no meio da noite e no meu armário em cima de mim a cabeça do meu irmão saindo pra fora falando... E eu vou te morder. Vai ter o que fazer? E eu não sei se foi porque eu bati em mal jeito ou se meu sovaco ficou preso ali naquela maçaneta, mas eu senti uma dor tão forte no meu ombro que eu comecei a chorar até eu dormir. E de manhã meu braço tava tão dolorido, mas tão dolorido que eu não conseguia nem levantar ele. Será que... Eu não conseguia levantar ele nem um pouquinho. Eu tava digitando só com uma mão o dia inteiro, cara. É normal, eu já cheguei a conviver só com uma mão, porque a esquerda... Eu falei, nem preciso de tu, cara. Eu faço certas coisas só com uma mão. Pra que que eu vou precisar de tu? Foda-se. Entenderam? Na minha visão, em cima do meu irmão tinha um bicho preto gigante, parecia um lobo. Aí eu levantei mó rápido pra tentar ajudar ele. Só que aí eu bati com tudo, minha canela numa mesa de madeira que tem aqui do lado da minha cama, que eu não sei porque tem essa bodega. Aí eu fui mancando até a cama do meu irmão, comecei a chacuar ele. Tem um bicho em cima de você! Tem um bicho em cima de você! Aí eu fui tipo... É, tem mesmo! Agora sai de cima de mim, seu animal! E o pior é que as pessoas ficam bravas com você e você não tem culpa! Você tá fazendo coisa que você não sabe e tal. O que você acha que é verdade? E outros casos também, mas esses são os que passaram na minha cabeça agora. Teve casos mais simples como cobras flutuando na minha direção, insetos na parede. Na verdade, a minha mãe já me contou a história que ela também tem casos de sonambulismo, que ela saía de casa pra comer terra. Tipo, caramba, que nojo! Pera aí, essa coisa... Eu comia porra de terra quando criança, agora... Comia porra da terra, mas velho... Não sei se meu estômago... Pera aí, se isso for... Mãe, isso é tudo culpa sua, viu? O que que eu fiz? Fez minha vida pior! E aqui... Eterna chinilada... Não goze com a mamãe... Nunca... Agora se me dá licença, eu vou passar uma pomada na minha cara... Ao chorar no canto... E aí, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti... E se eu te curti, se inscreve no canal pra mais animações ou deixa like. Se você também tem sonambulismo, deixa aí nos comentários suas histórias, porque tipo... É coisa muito doida que acontece, mano. Mas, de qualquer forma, é isso. Me segue no Twitter e... Falou! Tchau! E vamos num próximo vídeo, numa próxima oportunidade.